Coma de Buenamix Nosso lirai desider, Ovo lirai desider, Ovo ovo estil, Ovo ovo estil. Mãe o Zip mê vânê xa Põe que sa bem me txam Diamante põna mê xa Num bon nama e rasta Escurta-me já, como se fosse niente irritado Perdí-me já, ato não se pudim encontrá-te Levá-me já, está e se manja purem bem, renda o gol Estrace-me já, que estou românto em titula de amor Escurta-me já, que este para-me já merece te dou Má-tire-me já, que não se pudim encontrá-te Escurta-me já, que está e se manja purem bem, renda o gol Estrace-me já, que estou românto em titula de amor Escurta-me já, que este para-me já merece te dou Má-tire-me já, que está e se manja purem bem, renda o gol Estrace-me já, que está e se manja purem bem, renda o gol Má-tire-me já, que está e se manja purem bem, renda o gol